E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá Vamos lá E aí E aí Amém. 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 Sim, eu soube que eu gostei do nosso nome para mim a nossa senão, e eu não sei mais que você não me esqueça. Não? Eu não sei, eu soube que eu gostei do nosso conselho. Eu não sei falar, eu não sei. Eu não sei se eu soube, mas eu não sei. Não sei. Eu não sei se eu, é. Então, vamos lá. É que eu queria falar sobre poucos, e hoje eu estou aqui de hoje, né? Hei nada, mas é que eu estou aqui em eleva, para mostrar o pessoal? É que eu estou fazendo agora, eu vou falar sobre o capital, né? É, quando está lá, eu não vou sair de novo, é a forma de me falar das pessoas que estão aqui. É que eu, é que eu queria falar na igreja, eu quero falar sobre o pessoal, né? Não é isso aí, não é? Não, não é isso aí, não é isso aí? Toto, são iglesias. Eu... 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 Eu sou um escola. Toto não é, não é? um que é isso? ah eu não gostou mas eu vou te ver mas eu não vou te ver que eu vou te ver não estou eu não estou um 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL